Fala galera, beleza? Bom, eu vou trazer um vídeo aqui um pouco diferente Eu vou testar a habilidade do CR7 A habilidade dele, ele gera um escudo que ele te protege quem tá dentro E ele também aumenta a velocidade do personagem Infelizmente eu não percebi isso no vídeo Porquanto que foi a primeira vez que eu testei ele, beleza galera? Então, fiquem com o vídeo E aí 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 Tchau. 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 Tchau.